E aí pessoal, beleza? Aqui quem fala é o Glamicraft do canal Pior Gamer do Mundo e galera, seguinte, está no ar mais um Modo Carreira aqui no UFC pessoal e olha quem é o nosso adversário, isso mesmo, o Vanderlei Silva vai ser uma luta complicadíssima, ele é um adversário muito experiente, conhecido por todos vocês, o estilo dele é o Muay Thai, 37 vitórias, 15 derrotas e 1. 1 empate, um overall de 90 pessoal, essa luta vai ser muito complicada, vamos treinar um pouquinho e depois eu volto. Então tá pessoal, voltando aqui, terminei o meu gameplay do treinamento e agora eu vou evoluir o meu jogador um pouquinho, tá bom pessoal? Vamos que vamos ver que a gente tem agora 1098 pontos para evolução, vamos ver como é que ficou o nosso boneco, vamos dar uma evoluída nele aqui, aqui a gente já tem tudo no máximo e uma dica que o pessoal me deu é para eu melhorar a vitalidade, do meu queixo pessoal, isso mesmo, vamos terminar aqui de evoluir, sobrou bastante pontos, então vamos melhorar outras coisas aqui, vamos ver o que a gente pode ver a melhora aqui, de finalização por enquanto eu não tenho nenhum problema, vamos ver resistência, vitalidade da perna talvez, o movimento também, vamos melhorar o nosso movimento para o jogador ficar melhor, vamos melhorar até o máximo, até o máximo não, é, deixa sobrar sim, porque deixa sobrar uns 200, porque eu quero evoluir uma técnica que eu gostei bastante, é uma técnica de chute, é uma técnica de chute, que eu achei bastante interessante, que é uma do José Aldo, não é essa aqui, não é essa aqui, não é essa, não é essa, não é o chute brasileiro, também não, esse chute de capoeira aqui ó pessoal, esse chute aqui eu quero realmente, então tá, vamos que vamos aqui, agora vamos para a luta, eu vou avançar, salvar as configurações, vamos que vamos, então tá galera, estamos aqui para a luta contra o Vanderlei Silva, o Vandy né, e vamos ver como é que vai ser, ele é um cara casca grossa, vai ser difícil, mas vamos para a luta, começa a luta, vamos cumprimentar, e o pessoal pediu para mim atacar mais no último vídeo, então vamos dar uma sequência já aqui, e vamos relaxar, vamos lá, agora eu peguei esse chute de capoeira, que é muito bom esse chute, eu posso focar bastante nele, o Vandy vai tentando distribuir socos na parte do meu tronco, mas a gente pode distribuir para ele também, opa, já sentiu meu bruxo, já sentiu, tá sentindo o rosto, o Milk tá forte hein, o Milk começou pegada, a pegada do Milk começou forte, ele vai aceitando, vai aceitando os golpes, e ele descansa agora, vamos que vamos descansar um pouco, golpe capoeira, vamos lá, vamos relaxar, vamos relaxar, tenta de novo capoeira, golpe novo, e tomando, dando de soco na cara, ele vai sentindo, ele tá tomando, a gente tá deixando ele zonzo já, e ele vai sentindo, veja como ele tá bem acusado dos golpes dele, calma Milk, não vamos, vamos relaxar, vamos relaxar um pouquinho, e vamos dar de chute na cara dele, vamos dar de chute, que ele tá sentindo, ele tá com os anos, golpes, veja só, levou pro Clint, aí complicou pro Milk, aí complicou pro Milk, o Clint do Milk é muito fraco perto do dele, vamos tentar tirar ele de perto da gente, tiramos ele, e vamos lá, golpe capoeira, opa, tive um pequeno desadendo aqui, mas vamos lá, chuta a boca dele, Milk, chuta a boca dele, e pera aí que tá complicado, ele recuperou o queixo já, ele é um cara que recupera muito rápido os golpes, vamos lá, vamos relaxar, isso Milk, golpe capoeira, entrando bastante aqui, o chute capoeira funcionando bastante, ele vai aceitando, e tomei o rapo agora, caí direitinho no chão, aí complicou, aí complicou, Milk tira o Vanderlei de cima, isso aí, agora vai, nos curtos, nos curtos que tava dando certo, a gente é muito rápido nos nossos golpes, vamos lá Milk, tomou, aceitou um golpe forte na cara, temos dois minutos de round ainda, o Milk se defende, olha só, Milk apostando bastante no chute capoeira, olha isso, bate e rebate de lá e de cá, e vamos descansar, vamos lá, que o nosso jogador tá cansado, ele tá tentando se defender, vamos tentar acertar o Superman, acertou, entrou o Superman, entrou o seguido no rosto dele, o rostão dele vai caindo, veja como ele tá sentindo bastante o rosto, o Milk vai detorando o Vanderlei Silva, o Vandy vai levando, o Vandy vai levando, o Milk do Brasil tomou o Rapa novamente, vamos lá Milk, tira ele de cima de ti Milk, aí que mora o perigo, no chão, ele devolve, voltou o Milk, olha só, pisou na cara do Vandy, pisou na cara do Vandy, o Vandy tá levando, mas tá dando também, então a gente tem que se defender, vamos que vamos apostar no chute capoeira, tá pegando, ele tá aceitando o chute capoeira, levou o Rapa, cai quebrando o Milk, cai quebrando o Vandy Milk, olha o Milk tentando fazer os golpes, sai de cima, vamos relaxar, deixa ele se levantar, porque no chão não é com os moscos, acertamos o chute direitinho no rosto dele, tira ele de perto de ti Milk, tira ele de perto de ti, a gente não quer uma luta assim Milk, uma luta assim é muito desfavorável pra ti, vamos tentar tirar isso, não vem agarrar Milk, o Milk não é de agarrão, o Milk é de darle chute na cara de vagabundo, veja só o Milk batendo bastante, vamos dar bastante o chute capoeira, acabando o round, e levamos uma sequência, um chute na cara e termina o primeiro round, uma luta eletrizante de Milk Vicks, Brasil, o Milk da zoeira, molecada, e vamos que vamos pro segundo round, agora sem cumprimentar, já vamos cair matando ele, vamos cair matando o Vanderlei Silva, veja só como ele vai levando, vai acusando, vai acusando, caiu, 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 vitória do Milk da zoeira BR, o experiente Vanderlei Silva vai a lona, Milk da zoeira BR não acredita, uma vitória importantíssima para o seu cartel, uma sequência de socos na cara, devastadora do Milk, o Milk que não é um lutador de dar soco muito, dessa vez apostou na porrada mesmo, o Vanderlei Silva acusou o golpe, e foi a lona lindamente, lindamente, bye bye, adeus Vanderlei Silva, aqui quem manda é o Milk da zoeira BR, gurizada, vamos que vamos voltar para a academia, e depois eu volto pessoal, depois eu volto, vamos ver primeiramente quanto a gente evoluiu, beleza, evoluímos bastante, ganhamos 787 pontos de evolução, agora sim vamos voltar para a academia, e estamos aqui galera, agora a gente vai ver o nosso próximo adversário, é uma luta que, pelo papel, parece mais fácil, porque esse lutador é um lutador de kickbox, tem um cartel de 12 vitórias e 4 derrotas, um overall total de 86, muito mais baixo que o do Vanderlei Silva, mas ele também pode complicar a coisa para a gente, porque a gente ia perder, no último vídeo a gente perdeu por Andy Franklin, que era muito pior que o Vanderlei Silva, mas a gente tem que se concentrar e fazer no octógono valer a pena esse nosso favoritismo, o nome do adversário é Ryder Trebley, vamos lá treinar, então tá pessoal, já treinamos o nosso avatar aqui, o nosso jogador Milk da zoeira, ele tem um total agora de 164 pontos, somado com o que a gente ganhou na última luta, a gente soma aí 968 pontos para a gente evoluir o nosso jogador, né pessoal, vamos lá novamente lá embaixo e terminar de melhorar aqui o movimento, pessoal, porque eu vi que o movimento deu uma habilidade muito grande para o nosso jogador, isso é muito importante, e agora vamos melhorar a vitalidade da perna, que a vitalidade da perna tá muito baixa, realmente a gente apanhou na perna e sofremos o golpe, agora temos tudo evoluído na vitalidade, que é muito importante para o nosso jogador, depois agora a gente vai melhorar a nossa finalização, pessoal, a nossa finalização não, acho que a gente vai melhorar as defesas, porque defesa é mais importante, já que o meu jogador não é um finalizador nato, então vamos melhorar um pouco a defesa, ou o Clint também, eu ainda tô pensando no que eu vou melhorar, beleza? Vamos que vamos avançar e vamos para a próxima luta contra o Ryan Klingley. E estamos aqui de novo, agora é a luta contra o Ryden Trebley, eu falei errado, vamos que vamos para a luta, Milk da zoeira BR, vamos mostrar o que a gente é capaz, começa a luta e manter aquele habilidade, manter esse estilo aqui pegador desde o início, dando na cara dele, aprendi algumas técnicas novas aqui, deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês, ah não, eu não comprei ainda, então deixa quieto, vamos que vamos dar na cara dele, ele vai sofrendo aqui uns golpes, ele é um lutador um pouco melhor que o Wanderlei Silva na defesa, pelo visto, porque o Wanderlei Silva vinha muito na loucura, esse aqui já é mais chato, pelo visto, hein? Ih, meu Deus do céu, tomei uma pancada legal no rosto agora, melhor a gente se defender, voltar, apostar no nosso chute capoeira, que é muito importante, e o cara está penalizando, nossa senhora, esse é bom, hein? Eu falei para vocês, pessoal, é no octógono que a gente tem que mostrar, e veja aí, aceitou uma sequência boa agora, nossa, vamos devolver, e derrubou, levou para o chão em perigo, levou para o chão em perigo, o cara é um pouco bom, esse lutador, ele vai dar trabalho para a gente, pelo visto, hein? Só pelo início da Lula, ele deu para ver que ele ia dar trabalho para nós, vamos nos manter aqui, vamos dar um pouco na barriga dele também, devolvendo os golpes nele, vamos lá, tomou, tomou um Superman Punch, olha só, sentiu, acusou, sobe em cima dele, Milk, Milky, detona a cara dele, Milky, vai, Milky, vai, Milky, dá zoeira, BR, dando soco, ele tenta se defender, sai do chão, olha o Milky, acertou, pisou, e voltou para a lona novamente, eles estão defendendo bem o nosso chute, hein? Estão defendendo bem o nosso chute, vamos lá, Milky, dando na cara dele, dando na cara dele, ele vai aceitando os golpes, olha só, sentou mais um chutaço na cara, vamos defender, vamos manter, olha só, ele está limpando o rosto, é porque tem suor, e é porque tem suor, é porque está levando, isso aí, Milky, pisando no rostão, pisando no rostão, senti agora, tomei uma na perna, pegada, vamos que vamos, girou para o chute capoeira, aceitou, duas vezes o chute capoeira, três vezes o chute capoeira, tentei a quarta, não deu, vamos que vamos, olha só, tomou uma grande joelhada no rosto, o nosso jogador vai dando pressão nele, ele vai sentindo, ele vai sentindo, tomou, acusou, acusou, chutasse na cara, olha só o Milky da zoeira, tentando usar a grade também, está perigoso, está perigoso, está perigoso, está perigoso, ele vai cair, eu acho, ele vai cair, Milky da zoeira, tenta usar uma grande joelhada na cara, está tentando entrar, não está entrando, voltou, aí complicou, vamos lá, vamos esperar ele descansar um pouco, aí levou para o chão, quando levou para o chão é porque está perigando o rosto dele, vamos lá, levantou, quase tomou um pesasco e naquela hora tonteou ele, olha só, ele também é bom, ele é bom ditador, ele é bom ditador, pegou novamente nós no ato, vamos tentar tirar ele novamente com os pés aqui, tiramos, ele tenta se responder, olha só, levando bons chutes no rosto, vamos lá que está curta a distância, agora tem que encurtar os golpes, levando bastante na cara o Milky da zoeira, segurei, segurei, tentei acertar, não deu, voltou, opa, Superman Punch na cara, ele vai aceitando, vai acusando o Superman Punch, Superman Punch no rostão do Tremblay, sei lá, Ryder Tremblay, um Superman Punch que entrou perfeito no rosto do nosso adversário, que foi a lona, beijou o chão, veja só que Superman Punch bem pegado, bem no rosto, assim que o Milky da zoeira gosta, um grande soco para derrubar o adversário e acabar com as chances dele, veja aí novamente um toma nesse soco na cara, e vamos que vamos voltar para a academia para treinar mais um pouco, mas antes vamos ver como é que ficou aqui a nossa evolução, né pessoal? Vamos ver quanto de evolução a gente ficou, está aí, um pouco de evolução e agora vamos voltar lá para a academia. E estamos aqui pessoal, novamente mais uma luta, e a gente vai lutar contra o Michael Bisping, um lutador que a gente já tinha enfrentado em outro vídeo, hein? Ele pediu uma revanche então, então vamos ter uma revanche contra o Michael Bisping, ele que é o cartel de 26 vitórias, 10 derrotas, era lutador de kickbox em um overall de 91, a gente já ganhou dele uma vez, espero que a gente consiga de novo, vamos lá treinar. E estamos aqui pessoal, vamos evoluir o nosso personagem aqui, o nosso avatar, vamos evoluir o que que resta, né? Vamos ver o que eu posso melhorar, eu acho que eu vou melhorar, caramba, eu estou com muita dúvida, eu acho que é a finalização, né pessoal? Porque a finalização pode ser perigosa para nós, em algum momento alguém tentar nos finalizar, então vamos defender a nossa finalização, vamos melhorar aqui um pouco a defesa do estrangulamento aqui, vamos deixar até 500, deixa eu ter 500, vamos melhorar um pouco a defesa da articulação, deixar até 200 aqui, para mim pegar um movimento novo, eu quero um movimento novo de soco, vamos melhorar algum estilo que eu goste, vamos ver, vamos dar uma olhada aqui, o que que a gente tem aqui, eu estou olhando com o Giro, super superman, esse aqui eu gosto, Overheard violento, esse Overheard violento é muito bom, vamos que vamos então, avançar, para a próxima luta, contra o Michael Bisping, vamos lá, e estamos aqui pessoal, Mick da Zoeira BR, versus Michael Bisping, vai ser uma luta emocionante, vamos que vamos, revanche, a gente lutou com ele, no último vídeo, vamos de novo contra ele, pediu uma revanche, a gente ganhou a primeira luta, e vamos que vamos mostrar para ele, que não foi sorte, foi pura habilidade, e olha, ele já entrou de um estilo diferente, e agora a gente tem, a gente tem mais força no soco, então ele vai se complicar um pouco, mas ele mostrou que não é fraco não, o Milky vai tentando, aplicar ali o superman punch, que funcionou muito bem, na última luta, agora vou aplicar um pouco mais de chute, e ele vai se defendendo, vamos que vamos, vamos que vamos, vamos que vamos, olha o Overheard, eu aprendi o Overheard, aprendi o Overheard eu acho, não, não é assim, ele vai penando o nosso corpo, enquanto ele dá no nosso corpo, a gente está dando no rostão dele, a gente está dando no rostão dele, veja só, que às vezes sai o Overheard, aí saindo o Overheard, aí ó, aprendi a dar o Overheard, aprendi, aprendi a Overheard violento, o nome dessa técnica, e olha só o Michael Bisping levando no rosto, vamos melhorar a nossa stamina aqui, isso, agora chute de capoeira, não entrou, tentando entrar com mais golpes, vamos variar um pouquinho, né, para ele ter mais dificuldade na defesa, e isso, levou no rostão, levou de novo, levou de novo, levando três chutes no rosto, derrubou, Neogonha voltou, ele, apesar de ter levado bastante golpe, não acusou o rostão ainda, está bem, bem equipado ainda, bem tranquilo na luta, mas ele vai levando bastante, eu também vou levando, esse Overheard entrou, entrou violento, olha o Overheard, olha o Overheard, olha o Overheard, acabou de entrar, Milky, Milky da zoeira, chupa Michael Mispin, Overheard violento, olha a nossa nova técnica, entrando em ação, e veja a violência do golpe, ele tonteou, e o Milky é mais bandidão ainda, que ele caiu no chão, e eu subi dando linho de porrada na cara dele, Milky da zoeira BR, o mito dos mitos, matando, derrubando, com mais um adversário, dessa vez, o tão batalado, Michael Mispin, leva a sua segunda derrota contra nós, a gente mostra quem é que manda nessa caramba, Milky da zoeira BR, e vamos que vamos pessoal, vamos avançar e voltar para a nossa academia, já peço que vocês, se gostaram do vídeo galera, curtiu o vídeo, será que curtiu, se gostou, se divertiu um pouco, não esqueça de deixar, aquele like, aquele like, que ajuda demais, 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 e se puder, de ser nosso favorito, e se não for inscrito, se inscreva, aquele abraço meus amigos, e falou, fui,